Fala pessoal do YouTube, sempre aqui na área trazendo mais um vídeo. No episódio de hoje nós vamos enfrentar o boss dessa área, bem chatinho, bem chatinho mesmo. E vamos lá, quero ainda tentar tirar uma thumb com ele, será que eu consigo? Vai ser difícil, vai ser difícil, porque o bicho está atrás da nossa pessoa. Vamos lá. Eu não vou matar ninguém, vou direto pro boss. Assim como no Dark Souls, você tem essa possibilidade de correr. Então, não vou gastar minha vida enfrentando esses inimigos, não. Vou esperar um pouco da estamina aqui, vamos direto pro boss. Aí tá. Ah, consegui atirar a thumb, ó. Ah, agora você vai atirar a thumb, que bacana. Tirar uma thumbzinha legal aqui com você. Pronto, vamos pra briga. Ah, não, não era esse cara, não. Esqueci de mudar. Cuidado. Cuidado. Pega a vida. Bora. Vamos tomar um repelente veneno. Tá na minha hora, hein. Tá na minha hora, hein. Tá na minha hora, tá na minha hora. Pensei que eu tinha morrido. Vamos lá, recuperar a vida aqui, senão. Você, eu sou um antiveneno. Boa. Ponto de faísca. Eu lembro agora. Sangue de touro de ferro. Consegui o espírito do Camaro. Bom, consegui o espírito dele. Vou experimentar o espírito dele pra ver se é mais ou menos bom ou ruim. Espírito do Camaro. Vamos tocar o sino. Vamos tocar o sino. Boa. O jogo não tá pesado, pessoal. O jogo tá pesado. Tá pesado mesmo. Eu tenho um espírito ominoso. Depois que a balea rangue, parece que o desespero nas profundas da montanha já cresceu. Ah, esquece. O pensamento não vai ajudar. Sua presença já fez uma perda na montanha. Por que não ir em frente? Pegá-los fora. Está falando sobre o que acontece quando toca o sino. Nós vamos continuar por esse caminho aqui, ó. Provavelmente vai ter um altarzinho aqui, ó. Pra nossa pessoa. Aí, ó. Oferecer uma faísca aqui pra você. Vamos descansar. Ok. É isso. Aqui na frente vai ter um outro vendedor. Mas acredito que a gente não tem os... Vamos lá, filho. Aqui, aqui, jovem. Aqui, jovem. Bebidas e infusões. Um baú aqui, ó. Vamos pegar aqui o que é que tem aqui. Pedacinho de ouro. Vamos conversar com ele. Olha, ele tem várias coisas pra fazer. Armazenar. Você pode comprar itens na mão dele. Ele tem aqui o... Por um curto período após usar o porongo, recupera lentamente um pouco da saúde. Só que precisa de quanto? 2.400. Eu só tenho 2.131. Posso vender alguma coisa pra comprar isso. Pedacinho de ouro de origem disponível. Talvez seja possível negociar. Com certeza. Vamos negociar. Ok. Vou comprar esse item aqui, ó. Bebida de infusão. Posso preparar também. Aqui com ele. Essa bebida de infusão, né. E também tem essa opção aqui, ó. Usar o porongo aumenta um pouco a resistência contra o veneno. Também tem essa possibilidade. Então. Já que eu comprei um negócio de infusão. Eu tenho essa opção aí. Aprimorar bebidas. Ó. Eu preciso de material. Para recuperar mais a saúde, é usar o porongo. Vinho na palma. Cada gole, 33% de saúde. Só que eu preciso de verme do vinho desperto. Não faço ideia onde que tem esse. Vinha aromática de lojita. Também não sei onde é que tem. Então, meu amigo. É um prazer te encontrar. Acho que eu vou tirar uma thumbzinha aqui com a sua pessoa, se você não se incomodar. Vou vir aqui e configurar esse. Ah, não precisa vir aqui não, é. Bom. Aqui é mais rápido. Tô confundindo com o Flintlock. Ah, vou tirar uma thumbzinha. Logicamente, tem que tirar foto. Boa. Maravilha. Eu gosto desses jogos que tem modo fotografia. Vamos descer aqui. Pegar esse item. E vamos voltar novamente para a fogueira, pessoal. Por quê? Porque vai aparecer um boss para a gente enfrentar. E este boss é extremamente difícil. Ele tem duas fases. Muito difícil. A primeira fase, ela é insuportável. A segunda é ultra mega saiatinho. Por isso, vou descansar aqui. E agora eu posso preparar no bambuzal. E posso preparar também agora nossas levas de poções. Me dê bela, hein? Maravilha. Vamos embora. Vamos seguir esse caminho aqui. Para enfrentar o boss. Para enfrentar o boss. Cadê tu, meu querido? Vim, meu querido. Vim, meu querido. Você escolheu estar em meu lugar. Você escolheu para enfrentar o boss. Vim, meu querido. Vim, meu querido. Vim, meu querido. Vim, meu querido. Para o final você procura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa! Boa! Tchau. Que cara descarado. Tchau. Caramba. Tchau. 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 Que lugar bonito Lugar bonito E abrimos um portão Outrora fechado Bom Aqui nesse templo antigo Nós vamos encontrar Outro bebezão Outro bebezão daquele chato Também pra encardir Tá E como eu já tô no finalzinho aqui do episódio Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar Enfrentar ele uma vez Se não conseguir E eu vou deixar A luta final aí pra vocês Tá bom? Bem chato também Esse segundo boss aí O que que dá pra gente criar? Criar armadura Tem uma armadura nova aqui Ó, linda hein? Mais dois Mais um Também dá pra gente criar Arma Agora abriu o inventário Pra gente criar a nossa arma Eu acho que eu vou preferir A arma, viu? A nossa arma agora Tá melhorada Deixa eu ver se eu consigo Vender alguma coisa Pra ganhar dinheiro Pra nós mudarmos A nossa armadura Pronto Agora eu tô mais ou menos, né? Bom Vamos lá Enfrentar o boss Bicho chato também Pensa no bicho chato É esse aqui E ele tem um poder de absorção A nossa arma Oh, thank-me-te-ba Oh, oh, oh Finally then The three bells sound Disciples come I hear Travellers approaching My temple Carrying you treasures I cannot see you But I recognize your odor I cannot be you You're back It must be you Who took that Kasaya Now give it back Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Nossa senhora Já me lasquei de com força Então é isso, pessoal Vou deixar a luta final aí pra vocês Que esse boss é incrível Muito show Move set maravilhoso E é de encantar os corações Vou deixar a luta aí final pra vocês, tá? Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Até a próxima Valeu Vão O que é isso? 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 O que é isso?